Calma aí, como assim o Ronaldinho cobrou? É, cara, você não viu o vídeo lá? Não, eu vi, mas ele cobrou mesmo. Pá, sabe o que o Ronaldinho falou pra mim? Quando você lançar o álbum, eu tenho poucos seguidores. Você manda pra mim que eu te dou uma força no meu Instagram. Que um com um dá dois, juntando um com um dá dois. Tem um pouco, o cara tem 60 milhões, mano. Ele usa o Instagram dele? Ou é o produtor que cuida daquela porra? Mano, ele usa pra divulgar mais os trampos. Ele não usa como uma pessoa pessoal, tipo normal. Tipo fazer história, pá. Ele reposta os bagulhos, pá, tá ligado? O Ronaldinho nem é desse... Ele nem deve se preocupar, mano, com essa parada. Ele é o cara que não precisa de Instagram pra nada. Se ele quer falar com o Obama, ele dá um jeito. Ah, se ele falar com o que ele quiser, mano. Mano, e como que foi esse lance de você com esse bagulho com ele? Porque eu vi que ele te abraçou, né? Viado, a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Pra mim, ele sempre foi o melhor do mundo. Mas a pessoa dele supera o que ele jogou em campo, pra você ter noção. Todo mundo fala isso, mano. Cara, você jura de coração, assim? Juro de coração, viado. Eu quase chorei três vezes com ele, viado. Por quê? Mano, porque, mano, eu não consigo explicar. Ele é uma energia, viado. Mano, ele é o Ronaldinho. Você chega na casa dele, primeiro você vai fazer um trampo. Ele não quer que você fique em hotel, não. Ele quer que você fique na casa dele. Na hora que ele viu a gente, ele colocou nossa música pra tocar. Tá ligado? Aí o mano foi falar, não, o Másca vai lançar o álbum. Ele falou, eu sei, acompanho. Ele falou, não, o Másca lançou uma série. Ele falou, eu sei, mano. Eu acompanho, eu vi lá. Que isso, mano. Aí eu já quase chorei, viado. Aí depois, mano, você é louco. Não tem o que falar do mano. Ele é muito foda. E você chega lá na casa dele, tem vários carros popular. Por quê? Ele não se cerca de famoso e de rico. É amigo, mano. Pessoas, tá ligado? O comum que tá presente no dia a dia dele. E, mano, ele é muito foda. Ele mora aqui em São Paulo? Ele mora em casa no mundo todo, mas a gente tá lá no Porto Alegre, né? Caralho, mano. O sítio chão dele no Porto Alegre. Nossa, ele deve ser muito, muito rico. Mano, a brisa é o seguinte, do Ronaldinho, a impressão que eu tenho. Imagino que ele seja muito rico. Porque quando eu vejo o Ronaldinho na frente das câmeras, eu percebo que ele é um cara mais, tipo, tímido, eu falo assim, mais reservado. Sim. Mas eu queria muito saber como é que ele é, tipo, no íntimo, assim, na hora que ele tá com os parceiros mesmo. Porque ele, aí ele parece ser um cara muito da hora, mano. Mano. Mas eu nunca vi, tá ligado? É como se você tivesse, você conheceu ele, passou 30 segundos, você se sente que, como se fosse um amigo seu há 10 anos ali, mano. Ele quer saber da sua vida, trocar ideia. Mano, você não tem noção. Você fala, caralho, mano. É o Ronaldinho mesmo, mano. É o Ronaldinho, caralho. Tá ligado? Você é louco, é foda demais, cara. Só conhecendo pra ver. Ele te explicou qual que foi a brisa dele, dele criar a tropa do bucho? Ah, qual que é a brisa? A tropa do bucho. Qual que é a brisa da... Isso aqui é palavras dele. Ele falou pra mim que ele se sente, às vezes, ele se sente mais feliz realizando o sonho do próximo, de um amigo, de alguém, do que o dele, tá ligado? E o projeto da tropa é o quê? Que agora tá vindo os famosos pra abrir, criar o nome e depois vai pegar o moleque que não é famoso, tá ligado? Pra ir cantar com ele, ficar lá com ele, gravar clipe com ele. Esse é o intuito da tropa. Caralho, agora eu entendi. Porque eu achava que ele ia cantar, mano. Eu virava que ele ia cantar. Uma hora, outra ele vai cantar. Não é que ele canta, né, mano? O Ronaldinho, ele é músico. Ele toca também, ele tem banda, ele toca vários instrumentos. Ele é foda. Ele tem aquela música... Ele tem música com Wesley Safadão. Ele tem música com Henrique Dias. Qual que é aquele? Do Tchutchá? Não sei, não. Eu sei que ele tem com Ed City também, lá em Salvador. Bota o copo pro... É essa? É, vamos, bebê. É com o Dennis DJ. Isso, e tem a dupla que tava bombada na época, que era... Eu quero Tchutchá, eu quero Tchutchá. E fizeram essa música. E ele canta bem, tá? Ah, com Wesley Safadão tem 200 milhões de vídeos. Com Wesley Safadão ele cantou mó bem, mano. E ao vivão. E eu jurava que ele é... Porque, mano, na moral, quando a gente viu o Ronaldinho, ele sempre tava envolvido nesse bagulho de rap, trap. Eu acho que é um bagulho que ele gosta mesmo, porque ele sempre se vestiu desse jeito. Ele foi... Eu acho que ele é o primeiro trap do bagulho. Ele gosta de música, mano. Independente do gênero. Ele é músico e gosta de música. Lembra do show do 50 Cent, que do nada chega o Ronaldinho lá? Mano, aí eu tava conversando com ele, dos caras que vai vir pra tropa, que vai vir uns caras internacionais foda, mano. Tipo, os caras top do mundo vai vir pra tropa cantar. Sério? Sério. Você viu, imaginar... Aí eu falei, mano, no reggaeton tem que ser manja, né? Falei, tem o Nick John. Aí eu falei, mano, Nick John é amigo meu, pá. Aí isso, falei com ele de tarde. Chegou a noite. Ele falou, ô, masca, cheguei pra você ver como a palavra tem poder. Ó quem me chamou no Ates, Nick John. Chamando ele pra um projeto de música deles lá também. Caralho, você tá nesse nível de intimidade com o Ronaldinho, mano? Viado, não é eu, é que, mano, se ele for com tua cara, com tua vibe, ele te trata como se fosse um amigo, mano. Caralho, que foda isso. Você senta lá, meu álbum, viado, ele ouviu meu álbum. Era cinco e meia da manhã, eu passei... Tipo, tem a sala dele, onde o John gravou a parte dele, não sei se você viu o Oclinho Evoque lá. Aí o John tá numa mesa redonda lá, ali é a mesa que o Ronaldinho, tipo, joga porco. Mas é que ele tá fumando, pá, o charuto. E aí tem uma cozinha, uma churrasqueira do lado. E aí eu tava passando, era já cinco e me falei, vou dormir o Ronaldinho. E aí, masca, cadê o álbum, mano? Coloca aqui pra nós ouvir, quero ouvir essa porra. Não vai dormir nem fodendo, né? Falei, mano, cinco e meia da manhã, será que ele quer ouvir mesmo? Falei, ah, você quer ouvir? Mano, coloca aí, coloquei, viado. Ou, já coloquei o álbum pra todo mundo. Não é querendo pra não, já coloquei o álbum pra uma par de amigo. Vários amigos meus já chegou, nem pediram pra ouvir o álbum, tá ligado? O Ronaldinho pediu. E foi o cara que mais deu atenção. Ele ficava aqui, ó. Presta atenção na letra. Pá, essa é foda, mano. Cara, que cara foda, mano. Mano, aqui, ó, caralho, essa letra ali. Mano, lembro de tudo. Porque tem uma música que se chama Lembro de Tudo. Essa música aqui é pesada, mano. Essa letra aqui, porque lembro de tudo é uma palavra muito forte. Mano, prestou atenção e eu falei, caralho, mano, que cara foda, viado. Cara, vai, mano, na moral. E tipo assim, ele eternizou uma geração, uma parada. O que ele fez, ninguém fez, tá ligado? E tipo, o cara te convida. Falei assim, ah, masca, vem cá. Não, e a gente chamou o masca e ele falou, ô. Contei. Nós tava aqui fazendo, pode, tipo, eu acho. Sim, sim, tava aqui no estúdio. Não, tava no estúdio ou tava online aí? Vocês iam entrar, iam entrar. Faltava poucos minutos pra entrar. É, aí eu falei, mano. A gente comentou de você. É, mano. Eu falei, e o masca, viado? Vai vir ou não? Eu falei, mano, masca tem que vir, mano. Masca tem que vir. Aí eu mandei a mensagem pro masca, masca. É, tem que ver, pai, porque esse pá voltou na casa do Ronaldinho. Quer se aparecer pra nós ou caralho? Não, e namorado, se você fala assim, puta, igual não vai dar porque eu vou estar na casa do Ronaldinho, eu falo, mano, por favor, não troca, não. Fica lá. Não, mas a fita é que eu virei embaixador da tropa, tá ligado? Então, eu monto, tipo, a próxima música é o Ariel, o Lele e o Massaro, que é ter uma homenagem pra mãe do Ronaldinho, entendeu? E eu que monto os times, aí eu vou com os artistas lá também.